E aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem? Vamos esperar a galera chegar, que hoje é um momento histórico no canal. Eu nem acredito no que está acontecendo. Galera, chegou! Chegou a tão aguardada, insperada, plaquinha de 100 mil inscritos, a plaquinha de prata do YouTube. Chegou, chegou e eu vou fazer um unboxing com vocês nessa live para deixar registrado esse momento. Vamos que vamos! Pessoal, vou mostrar para vocês a caixa. Essa aqui é a caixa que chegou. Eu risquei aqui o meu endereço, porque eu não sou tonto. Beleza? É uma caixinha do YouTube. Vem a nota fiscal aqui, que veio dos Estados Unidos isso aqui. É a caixinha do YouTube. YouTube. Está vendo? Caixinha de papelão. Olha o som. Caixinha de papelão. Está vendo? Vamos abrir? Vamos abrir ou não? Vocês querem ver? Eu não vi ainda. Vocês querem ver? Mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixar aqui, ó. Vem aqui, então. Vem aqui, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Vamos abrir juntinho. Eu vou deixar aqui inclinadinho aqui, assim. Assim para vocês verem junto, né? Estamos todo mundo junto aqui. Ai, ai, ai. Obrigado, Deus. Primeiramente, Deus, segundo vocês que se inscreveram no meu canal, tá? Primeiramente, Deus, segundo vocês, tá? Vamos lá. Aqui, do ladinho aqui. Tirei aqui. Tirei aqui. Tem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Tira esses durex. Esses durex. Pera aí. Vou tirar o durex aqui. Eu não quero rasgar. Eu não quero rasgar a caixa, né, mano? Essa caixa aqui, ó. Vou deixar guardada essa caixa, né? Deixa eu ver aqui. Tá abrindo. Tá abrindo. Meu Deus. É agora, hein? Que rufem os tambores. Tantantantantantantan. Olha! Ah, não tem nada. Calma. Aqui embaixo. Ó, uma espuminha. Veio uma espuminha. Tá vendo? Uma... Ai, cheiro de coisa nova. É muito gostoso, né? Dá uma cheirada. Ai, que gostoso. Tem uma carta do YouTube Caro Belinato Italianinho, parabéns pelos 100 mil inscritos Sinceramente, equipe do YouTube Até em inglês, pessoal, eu não li nada não A cartinha do YouTube aqui Papelzinho de diferença Meu Deus Meu Deus, calma, isso aqui Congratulation Ah, eu tava me Parabenizando também, tem um cartãozinho aqui Me parabenizando Beleza Vocês estão vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês querem ver? Não, não me diga Que vocês querem ver Vamos lá, vamos lá Vamos ver Calma, eu vou mostrar por último O que é isso aqui? Nossa O que é isso aqui? Tudo é o cheiro, vocês perceberam, né? Vocês são assim também? Isso aqui é um saquinho Pra tirar umidade, eu acho, né? Tem um paninho aqui dentro Tá vendo? Tem um paninho aqui dentro E aqui as conquistas, ó São três tipos de placa do YouTube A de prata De 100 mil A de ouro De 1 milhão Que é a nossa próxima placa Se Deus quiser Se inscreva no canal Se você que não se inscreveu ainda Está vendo esse vídeo E a última aqui É a de diamante Com 10 milhões Tá? E tem outra Que é 100 milhões Que poucas pessoas têm Ai, meu Deus do céu Vocês estão vendo? Meu Deus Escreveram errado Brincadeira, brincadeira Nossa, mano Tá bom Eu vou mostrar, vai Eu acho que tá de trás pra frente Mas dá pra vocês verem, né? Olha lá Escreto italianinho Tá vendo? Italianinho Aqui vocês estão Apresented to italianinho For passing 100 mil Subscribals YouTube Olha vocês aí, ó Ó Ó o celular Ó de pertinho Mano Vou dar um beijinho, né? Deixa registrado Um beijinho Ganhamos, cara Ganhamos, mano Obrigado, Deus Obrigado Nossa Deixa eu levantar a câmera aqui Quem diria Quem diria Que a gente ia ganhar A plaquinha do YouTube Pessoal, tire um print Vai Tirou? 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 Nossa, mano A plaquinha do YouTube Cara Finalmente É nóis Caraca É nóis Vai pensando Que a gente é pouca porcaria A gente é muita coisa boa Beleza, galera? O vídeo de hoje é só isso Mesmo Rapidão Essa live de Unbox Tá? Queria agradecer Todo mundo Primeiramente a Deus Já falei várias vezes Mas primeiramente Sempre Deus Nunca desista Nunca desista dos seus sonhos Nunca desista dos seus sonhos Porque se Deus Ele contemplar Você vai conseguir realizar Primeiramente a Deus Segundamente A vocês Se inscreveram no meu canal Que deixem um like Manda comentário Nos meus vídeos É isso Muito obrigado mesmo Tchau 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 Tchau